Boa com o Hildo, a partir daí que a gente sabia que poderia um detalhe decidir, acabou decidindo. Em relação ao que aconteceu com alguns atletas antes, não é desculpa para a gente, mas é certa que o Wagner passou mal no intervalo, né, se sentiu febre, teve febre, a gente acabou tendo que fazer a substituição e, enfim, mas isso não é determinante, determinante, realmente foi um jogo bastante estudado, bastante truncado em alguns momentos e a Laú acabou aproveitando uma oportunidade que teve ele numa jogada isolada de bola lateral. José, boa noite, antes de mais nada, parabéns pela produção aniversária, claro que não foi do jeito que você gostaria, é comemorar com uma vitória, seria muito importante na abertura da fase de grupos. E como é que você projeta agora a situação do Vasco, faltam cinco jogos, começando essa fase, mas perdendo o Jardim já fica para trás, já passa por uma obrigação de conquistar pontos fora de casa também, um grupo muito difícil, que você vai ter agora dois jogos, seguidos fora de casa cruzeiro e Rassi em Buenos Aires. É um momento que você projetasse o Clássico no final de semana, com o seu Botafogo também importante na passageira. Então, vocês viram aí, a gente entende que uma vitória seria importantíssima para a gente hoje, né? Sem dúvida, não era aquilo que nós esperávamos. Mas a projeção que fazemos é jogo a jogo, né? Então, a gente vai agora tentar fazer um jogo forte em Belo Horizonte, sabemos que o Cruzeiro também, com a derrota que teve na estreia, vai vir para um jogo muito agressivo, a equipe deles é uma equipe agressiva, está muito bem na temporada, mas eu acho que o Vasco tem que ir para lá, com o pensamento de vencer a partida. Conseguimos isso no final do ano passado, no Brasileiro, né? Uma partida também muito difícil, lógico que o momento era outro, o Cruzeiro já havia poupado alguns atletas em virtude da conquista da Copa do Brasil, e o professor Mano acabou fazendo algumas observações nesse jogo, contexto totalmente diferente, mas eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, já que perdemos na estreia, temos que ir para lá pensando em poder vencer a equipe deles. Bem, partida importante também no final de semana, contra o Botafogo, né? A gente ainda não está classificado, nem pela pontuação geral e nem pela Copa Rio, né? Pela classificação da Copa Rio, encarar o clássico com maior firmeza possível, vamos ver agora a recuperação dos atletas todos, espero que contemos com todos em condição, e aí sim, com todos em condição, nós vamos de força máxima, sem dúvida alguma. Zé, você começou o jogo com 4, 2, 3, 1, mas em vários momentos da partida, a gente via que o Desalto vinha para trás para fazer ali os três zagueiros, e por isso, acho que o Vasco não conseguiu ter uma saída de bola boa, o Gerardo também pode falar um pouquinho sobre isso. Queria que você me dissesse, realmente, essa foi a intenção de entrar com uma formação, e quando tinha a bola, variar para o 3, 5, 2, e por isso não deu certo, ou realmente foi algo que aconteceu no meio do jogo? Acho que a gente trabalha, sim, com o Leandro fazendo esse terceiro homem, em alguns momentos a gente queria abrir o canal de centro, mas a Laú veio bem fechada, realmente tem jogadores que conseguem a nossa principais investida, principalmente pelo lado do campo, pela facilidade que eles tinham de subir os alas, e a gente por dentro realmente teve um pouquinho mais de dificuldade, com onde queríamos chegar mais, mas eu acho que isso acabou não sendo o determinante, o determinante acabou sendo uma jogada isolada, é uma competição que você precisa realmente estar 100% concentrado, em algum momento que você acaba desconcentrando, tendo algum vacilo, o adversário acaba aproveitando. Tivemos algumas boas oportunidades, principalmente ocorrido momentos antes do gol da Laú, e logo depois a equipe dele segurou a bola bem, acabou esfriando a partida e levou a vitória. Zé, eu acho que ainda tem mais cinco jogos na Libertadores, mas o que já dá para ele tirar a divisão dessa partida, desse resultado, e até a atuação do time, o que você acha que deu errado hoje, por exemplo, que não funcionou o time do Vasco, vendo a saída de bola, a transição, a criação, hoje, o que você acha que hoje não deu certo, e que precisa conversar com eles para o próximo jogo? Acho que faltou um pouquinho realmente de sincronismo na saída de bola, e a gente não conseguiu criar normalmente como conseguimos criar, principalmente pelo lado do campo, e por dentro realmente a gente encontrou dificuldade, faltou um pouquinho de mobilidade ali por dentro, para abrir os espaços de uma equipe que se fechou muito bem, que tinha saída muito forte, principalmente com o Soteldo, a referência do PNID e a subida dos seus dois alas. Então, enfim, foi uma noite que a gente não esteve tão feliz na nossa criação, e por isso acabou facilitando a marcação da LAÚ. Esperamos evoluir aí nesse tempo que temos, já no Clássico poder apresentar um melhor rendimento nesse setor, e sim, depois preparar bem a equipe para o jogo lá do Mineirão. Fer, feliz aniversário. Qual foi o seu objetivo na saída do de sábado, para a entrada do André Ginhos, e você ainda pensa em botar o esquema também em três zagueiros de origem? Bom, a gente estava com uma ideia de utilizar os três zagueiros hoje. Chegamos a chamar o Erle para fazer a substituição. Infelizmente, pelo jeito, eu percebi que nem a imprensa, e talvez parte da torcida não tenha percebido, mas o Leandro pediu para sair, ele se sentiu um incômodo. E ainda relutei um pouquinho, mas ele falou que tinha sentido realmente um incômodo, se eu não me engano, no adutor. E aí a gente acabou optando trazer o Evander para segundo volante, que ele jogou algumas vezes, e entrar com o Rios como um segundo atacante, jogando por trás do Riásco, e quando a gente tivesse a bola, a gente pudesse trabalhar com dois homens, tentando tirar a sobra da Laú, já que eles jogavam com três zagueiros. Infelizmente, acabou, logo no momento seguinte, saiu o gol da Laú, e acabou prejudicando um pouquinho a gente, a gente perdeu um pouquinho a concentração, e acabou não conseguindo chegar mais próximo do gol. Até tivemos um lance que a bola passou próximo ali, no cruzamento do Paulinho, se eu não me engano, mas a gente não conseguiu aproveitar, enfim, trabalhar com determinação. Essa viagem de Libertadores começou há quase sete meses atrás, sempre com muitas dificuldades, agora a gente está de frente com outra dificuldade, essa equipe já me mostrou algumas vezes que consegue sair dessa dificuldade, e é em cima disso aí também que a gente vai tentar buscar o próximo resultado. Boa noite, primeiro, parabéns, a Renata, pelo aniversário. Mas eu queria perguntar para o Erássio o seguinte, a Libertadores é uma competição muito intensa, mas você ali dentro de campo, você acha que o Vasco entrou muito pilhado no primeiro tempo, muito intenso, e isso atrapalhou a parte tática no primeiro tempo? Primeiramente, boa noite. Normalmente, a gente sempre tenta sair jogando no jogo apoiado, a gente sabe que tem muitos jogadores de meio para frente com muita qualidade, Laú é um time experiente, que estuda os rivais, a gente do seu primeiro tempo, a gente tentou colocar aquela intensidade dentro do campo, para tentar achar nos primeiros 10, 15 minutos o gol, se não o gol, a Uça se sentia incômoda dentro do campo. Lamentavelmente, a nossa saída de bola não foi como a gente queria, como eu falei anteriormente, a gente sempre tenta sair no jogo apoiado, a gente tentou, com o Leandro, entrar no meio dos dois zagueiros, para a gente, obviamente, abrir a equipe rival. Tivemos problemas na hora da movimentação, para a gente sair com bola dominada, mas acho que faz parte, um jogo desce, que não é para um e para o outro, acho que os detalhes fazem muita diferença. O grupo está consciente disso, obviamente, a gente fica chateado por não ter conseguido o resultado, a gente estava com muita ilusão de conseguir os primeiros 3 pontos para nós, dentro de casa, com a nossa torcida, mas infelizmente, a gente não foi feliz. Agora, obviamente, assumir a responsabilidade, acho que as vitórias, as derrotas duram 24 horas, a gente amanhã já tem que pensar agora, a gente já está pensando no clássico contra o Botafogo. Agora, bola para frente, assumir, como falei anteriormente, com humildade, a gente vai, obviamente, receber crítica, que faz parte do futebol, mas a gente, homem, assumir a responsabilidade, como falei anteriormente, e tomara que na próxima partida, já jogou contra o Botafogo, a gente possa fazer um ótimo trabalho, e depois a gente vai ter tempo, obviamente, para pensar novamente na competição, como é a Libertador. Agora, José, no primeiro tempo, o Riascos estava também com essa intensidade, levou o cartão amarelo ali, na minha visão, não jogou tão bem no primeiro tempo. Você pensou em algum momento do primeiro para o segundo tempo, ou no início do segundo tempo, para ele mudar o seu esquema, tirar o Riascos, talvez, tentar alguma coisa sem o Riascos na frente? Não, não pensei em nenhum momento para fazer isso. Bom, José, parabéns pelo seu aniversário. Realmente, queria fazer uma pergunta para o Herávio. O lance do gol que sai de uma batida bilateral. É aquele lance, assim, que, pelo menos, para quem está de fora, parece um pouco desatenção porque o lateral é aquela jogada em que está tudo parado. Como é que vocês enxergaram aquele momento do jogo ali em que bate o lateral pelo lance da área e o gol? Olha, na verdade, acho que nem Laú esperou fazer o gol depois daquele lance. Obviamente, justamente, antes daquele lance, o Guilherme tinha conseguido chegar da área rival, conseguir, pelo menos, dar um susto no adversário. Lembro que o Paulão tinha tomado o cartão amarelo numa jogada de contra-ataque. Ele tentou, obviamente, se posicionar novamente, tinha chegado cansado daquele lance. Aquela bola, acho que a bola escogou no chão e aquele equipe de uma ou outra forma atrapalhou no antecipo. Aí, obviamente, a bola ficou já para dentro. O cara chutou incomodado, mas, infelizmente, a bola entrou. A gente sabia que num jogo desse os detalhes são importantíssimos. A gente estava partindo tudo para cima para tentar achar o gol. Acho que aquele gol da Laú foi um gol totalmente estratégico para eles porque, obviamente, nós estávamos partindo para cima. Aí, eles encontraram aquele gol e daí, obviamente, dá uma desanimada em nós. Mas, como eu falei, independentemente se você perde ou ganha, é atitude. Acho que a atitude da equipe foi ótima, sempre trabalhando em grupo, sempre tentando procurar o adversário, tentando sair para cima deles. Mas, agora, é simplesmente descansar, pensar na próxima partida. Acho que tudo na partida de hoje não tudo foi errado, teve coisas boas e uma das coisas boas que eu quero para avançar a nossa equipe é a atitude desde o primeiro minuto, tentando partir para cima, tentando achar esses passos. Independentemente do resultado, acho que a gente fez uma partida em termos de atitude muito boa. Zé, você repetiu a dúvida de ataque que você havia usado no clássico contra o Fluminense. Queria que se explicasse um pouco mais o porquê dessa opção do Rio de Riascos e não do Paulinho que jogaram boa parte de temporada. Também faltou um pouco ousadia no chute de Fandara. Passo por lá, que escutou pouco. A gente viu o goleiro da Maui trabalhar muito pouco durante de Fandara. É verdade. A gente poderia ter aproveitado mais até porque eles estavam bem fechados e na finalização de longa realmente é uma das armas quando a gente enfrenta equipes com um sistema bem recuado ali atrás. Tchau, tchau, Míster. Agora, sem dúvida, sem dúvida, a gente precisa sobre a escalação. Eu queria um jogador que tivesse uma referência maior. O Rios é um jogador que sai um pouco mais da área. Eu queria tentar segurar a sobra deles, o zagueiro central deles e a gente entendeu que o Riacho faria isso um pouquinho mais eficiente. Sobre o Rildo, a entrada do Rildo no lugar do Paulinho. O Paulinho do episódio que aconteceu foi talvez o que tenha mais sentido. Chegou a ficar por algumas horas no hospital tomando soro. A gente entendeu por causa disso o treino de ontem foi só o Rildo que fez, ele nem chegou a participar do treino de ontem. Por isso a gente colocou o Rildo porque sabia que provavelmente não iria aguentar o jogo todo. Então, como a gente tinha a estratégia de pressionar logo no início, achamos por prudência colocar o Rildo. Feliz aniversário aí com você. Eu tenho um presente que não foi tão bom dentro da história. Mas você não usava na última coletiva que o time de 2012 serve de inspiração para você na campanha que foi feita. Inclusive, aquele time também estreou perdendo para o Nacional também, sobre o Anuário. O que você falasse assim sobre agora? Vai ter dois jogos fora, no Zé e Rássia. Tem uma meta já estipulada para por você. Vai custar os seis pontos, um empate, uma vitória. Eu sei que está muito longe ainda, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que trabalha até chegar lá depois de estrear com derrota nessa fase de grupo? Como bem o Frikson falou aqui, a gente precisa trabalhar jogo a jogo. Agora é pensar no Botafogo. Ainda temos metas para o Campeonato Carioca. Então, vamos tentar trabalhar o máximo possível focado para o jogo contra o Botafogo. E depois disso, pensar na equipe do Cruzeiro. Lógico que duas partidas fora é difícil, mas a gente tem que pensar positivo. Não podemos achar que tudo foi errado. Lógico que ficou um pouco mais difícil para uma classificação, já que a gente precisa pontuar, precisava pontuar em casa, mas temos agora que buscar essas diferenças fora de casa. nada é impossível o futebol dentro do campo. Quando a partida começar lá no Mineão, são jogadores dentro do campo com a 11 contra a 11. A gente, com certeza, vai representar muito bem o clube e o Vasco jogador que tem a característica de jogar por ali mais enraizado. Então, tentamos fazer isso com a posse de bola, fazendo com que o Wagner ocupasse ali no primeiro tempo. Infelizmente, ele não conseguiu voltar após o intervalo. Passou mal no tempo do intervalo, a gente não teve como voltar e aí optamos para utilizar os três atacantes, tentando fazer com que os zagueiros deles sentissem incomodados. Infelizmente, o jogo foi se encaminhando até para um final, talvez até de um empate, mas um lance que a gente lamenta bastante e acabamos tomando o gol que detetou a derrota. As bolas para frente. Não sei, ainda temos... tifitalmente. Tifitalmente. Mas o gol Obrigado.